Olá amores tudo bem com vocês preparei um vídeo hoje olha a gente pode esperar porque essa receita é super especial é um bolo de chocolate mas não é um bolo simples assim de chocolate na Jorge que a gente gosta de incrementar né Pois é uma massa de bolo de chocolate que a gente vai servir em fatias mas olha recheado de muita mas muita gostosura imagina aí você me explicou mas eu não consegui entender eu quero ver pronto é você também casa então ó já deixa aquele joinha para ajudar o canal e bora fazer receita bom como eu disse para vocês essa massa muito simples a gente não precisa bater na batedeira não precisa do liquidificador também a gente vai fazer aqui na mão colocar os ovos na vasilha e os ovos inteiros e a gente vai colocar aqui também o açúcar o açúcar refinado e a gente já vem aqui ó misturando bem até ele ficar clarinho rapidinho já ficou clarinho tá vendo agora a gente já vai acrescentar aqui o óleo o óleo pode ser o óleo da sua preferência eu misturei bem agora a gente vai agregar aqui junto a farinha de trigo que eu já peneirei vou colocar também ó o chocolate em pó eu prefiro chocolate em pó se você quiser fazer com chocolate até pode não quer diferença vai ficar mais doce e aquela massa mais clarinha como eu digo sempre também passei pela peneira e junto vou alternando aqui com a água morna ela tem que tá morrendo pode estar muito quente também tá bom aqui a massa ó já misturei bem não precisa bater muito não ó agora a gente vai colocar o fermento químico em pó e vai colocar também ó o bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio ele ajuda a acentuar a cor também da massa de chocolate aí é só misturar aqui delicadamente prontinho ó que massa mais linda tá pronto agora a gente já pode colocar na forma para essa massa de bolo eu vou usar uma forma assim sabe aquela tabuleiro simples que a gente sempre tem em casa ela tem o tamanho de 30 cm por 20 cm eu untei com manteiga e fiz aquela misturinha que eu sempre ensino de a farinha de trigo e chocolate em pó ela fica tá vendo mais escurinha então para bolos escuros como bolo de chocolate a massa ela fica bonita ela fica bem escurinha assim por igual então agora já vou despejar aqui espalhar na forma bom ó a massa aqui já espalhei na forma e agora você vai levar ao forno o forno tem que tá pré-aquecido a 180 graus temperaturas baixinha e a gente vai deixar por cerca de uns 35 minutos ó espetou o palito no meio da massa saiu sequinho tá pronto para retirar bom gente enquanto o bolo vai assando a gente já vai preparando aqui as moussas a gente vai fazer dois tipos de moussa vai fazer uma moussa de chocolate ao leite e uma moussa de leite ninho eu vou começar aqui ó derretendo chocolate eu tenho chocolate aqui ao leite pode ser meio amargo também vou derretendo micro-ondas para facilitar vamos aqui olha já derreti o chocolate agora a gente vai acrescentar aqui o creme de leite aquele creme de leite de caixinha misture bem fica assim nessa consistência agora a gente vai deixar reservado aqui enquanto isso a gente vai bater aqui o creme de leite fresco ó pode ser creme de leite fresco pode ser nata pode ser sabe aquele aquela caixinha tipo longa vida de preparo pronto para o chantilly também pode ser tem que estar bem gelado então eu coloquei um pouquinho lá no freezer antes aqui de bater aqui a gente vai bater até ficar bem firme aqui ó já ficou bem firme aí a gente vai acrescentar o chocolate que a gente já derreteu e misturou com creme de leite a gente vai colocar aqui e também vou colocar chocolate em pó aí a gente vai misturar tudo muito bem bater mais um pouquinho e olha só fica uma mousse ó bem leve aerada olha só que linda bom aqui a nossa mousse de chocolate já está pronta vou levar para geladeira enquanto isso a gente já vai preparando a mousse de leite em mim bom agora então a mousse de leite em mim a gente vai precisar também olha de creme de leite ou como eu já falei para vocês as outras substituições então vou colocar aqui ó tá bem geladinha e agora a gente vai bater aqui ó só dá uma leve aerada ó ficou um pouquinho aerada a gente vai colocar aqui ó o leite condensado vou colocar a essência aqui ó de baunilha e leite em pó e agora a gente vai bater até ficar bem firme prontinho gente olha só a textura ó fica bem leve olha não fica e filhinha bom agora a gente vai colocar tudo numa manga de confeitar e vai deixar reservado gente olha só a nossa nossa já sou e olha 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 como ela fica bem bonita ó bem macia bem moreninha cor de chocolate é ficou uma cor bem bonita né isso porque a gente colocou chocolate em pó e colocou bicarbonato de sódio também ele realça a cor de chocolate bom aqui a gente vai soltar aqui as laterais e já vai cortar em fatias bom gente agora ó que eu cortei tudo em fatias aí você vai pegar um alho ou ó um bico de confeitar tamanho aqui mais ou menos de quatro centímetros de diâmetro a gente vai usar essa base aqui para poder fazer os furos em cada fatia aqui de bolo assim ó você vai pegar bem no centro assim ó da fatia e vai apertar ó tá tá vendo e saiu uma parte uma parte ainda ficou aqui ó também tem uma base aqui de bolo tá bom aqui ó a gente já já fez os buraquinhos aqui em cada fatia agora dentro aqui formou uma base em cada um desses buraquinhos aqui a gente vai colocar creme de avelã Nutella inclusive a gente já tem no canal ó o creme de Nutella caseiro vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo e na outra fileira a gente vai alternando colocando moça de colher que também tem aqui no canal né Jorge com certeza tem tudo nesse canal isso aí então vou deixar na descrição do vídeo todas as todos os links com as receitas e esse barulho de furadeira no fundo é o nosso marceneiro instalou o armário do estúdio novo bom agora você vai lá no seu armário e procura tudo que você gosta de gostosura eu separei alguns aqui olha vou colocar bombons recheando aqui cada buraquinho aqui cada fatia ó eu peguei sonho de valsa rafael ferreiro rochê e ouro branco ou então vou colocar vou colocar aqui ó você dá uma apertadinha aqui para descer tá um recheiozinho vai ficar ali embaixo e o bombom mais acima bom agora sim a gente vem com a parte da cobertura que são as mousse que a gente já preparou então essa primeira fileira aqui que eu fiz com o bombom sonho de valsa eu vou pegar aqui ó a mousse de chocolate eu já coloquei um bico bico aqui que eu tô usando é um M da Wilton mas pode ser qualquer um que você tiver em casa tá e a gente vai ó fazer um efeitozinho aqui em cima bom agora a gente vai usar a mousse de leite ninho e vai colocar sobre aqui ó os recheios de rafael e os recheios de ouro branco bom aqui eu vou colocar ó cortei o bombom sonho de valsa ao meio vou colocar metade aqui ó aquela enfeitada só para fazer vontade isso ou nesse outro aqui que é de rafael eu vou colocar um pouquinho de coco aqui por cima pode ser qualquer pouco tá pode ser aquele fininho pode ser esse em flocos que eu tô usando aqui aí aqui no topo a gente vai colocar um rafael em cima agora a gente vai colocar aqui o ferreiro rochê mas antes vou colocar um pouquinho aqui ó de avelã picadinha mas aqui é opcional tá dá aquele charme bom aqui agora no recheio de ouro branco eu vou colocar um pouquinho de confeitos de chocolate e aqui a gente vai colocar ó meio bombomzinho aqui ó de ouro branco bom aqui ó como eu gostei então de colocar o chocolate granulado no recheio aqui de ouro branco então vou colocar também um sonho de valsa para a gente deixar tudo igualzinho assim ó mesmo no mesmo estilo porque assim a cozinhar é assim vem criatividade na hora e o legal grande barato de cozinhar é isso olha como ele ficou mais bonito ah gostei o que vocês acharam agora vem aqui coloca bom gente olha só prontinho nossas fatias aqui como que é o nome Jorge você falou é bom chocolate turbinado turbinado olha lá ó agora eu vou retirar aqui da forma para te mostrar as fatias como ela fica olha só fica de olho então Bom gente, agora você já viu, olha só a gostosura que é, agora eu vou comer né. Vamos provar aqui, é muito recheio, eu já até cortei aqui, olha só gente. Será que eu consigo comer? Hummm, o que é isso? Está difícil a gente comer na hora. Hummm, nadinha é difícil, nadinha é difícil Jorge, nadinha, vai pelas veradas que tudo vai dar certo. Hummm, vai dar tudo certo, hummm, gente, eu devo ter sujado a boca, mas tem coisa mais gostosa que se lambuzar assim ó, uma gostosura dessa, fica super especial esse bolo. E a massa ela fica muito macia, úmida, então você não precisa umedecer com calda, nada, é só mesmo o recheio, os bombons e a mousse aqui que ó, fechou hein. E você ó, pode fazer em casa também ó, e aproveite bastante também essa receita aí, aproveite para comer com a sua família. Ah gente, tem outra sugestão, para você que vai fazer para vender também, lembra que eu falei que uma ótima sugestão para venda, ó, é colocar em potinhos assim ó, olha que bonitinho. Já fica uma fatia, você vende já a fatia, prontinha ó, e ó, tem a tampinha aqui ó, você coloca a tampinha aqui e perfeito para vender. Uma ótima de uma sobremesa hein. É isso aí. Gente, aqui ó, cada fatia rendeu mais ou menos cerca de 150 gramas. E eu vou deixar na descrição do vídeo, certinho o valor sugerido para você vender aí, tá. E a validade aqui desse bolo é de 5 dias armazenado na geladeira. Então gente, eu espero muito que você tenha gostado dessa sugestão de hoje, que aproveite que ganha dinheiro também fazendo e vendendo. A gente se vê no próximo vídeo, que eu vou trazer mais novidades para você. Ah, e não esquece de deixar aquele joinha para ajudar o canal. Comenta, qual desses 4 sabores você ficou com mais vontade de comer, qual te deu mais água na boca. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele beijo, tchau tchau. Tchau, tchau.